E o eterno Beatle, Paul McCartney, está de volta à capital depois de 26 anos. O show de amanhã à noite promete ser inesquecível para 42 mil fãs que compraram todos os ingressos. O gramado do estádio foi coberto por um tablado. A estrutura para o show está quase toda montada. São sete dias de montagem do palco, 20 carretas entre som e luz, 80 toneladas de equipamento, mais ou menos 500 pessoas envolvidas em produção, montagem, palco, todo. Os portões do Couto Pereira serão abertos às 5 da tarde, mas para facilitar o acesso ao estádio, as ruas Mauá e Amâncio Moro ficam fechadas desde às 8 da manhã. O estádio vai estar lotado. Todos os 42 mil ingressos colocados à venda foram vendidos. Serão quase três horas de show com alguns dos melhores momentos do rock nos últimos 50 anos. Expectativa mil, hein?